O embaixador José Roberto Almeida está há cerca de sete meses em Florianópolis. Antes de vir para Santa Catarina, ele trabalhou em Lisboa, em Portugal. O diplomata já participou de diversas missões pelo mundo e tem muito a contribuir com o Estado. Nós temos mantido um contato bastante frequente com, essencialmente, o governo do Estado e apoiamos iniciativas, para dar um exemplo concreto, de visitas do governador Colombo a outros países. Então, fazemos uma articulação com o Itamaraty em Brasília e, por meio do Itamaraty em Brasília, com as nossas embaixadas no exterior, para facilitar os encontros, a agenda de contatos, os entendimentos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do PP, recebeu o diplomata e considerou a visita um encontro muito importante. O embaixador aqui em Santa Catarina, no escritório, tem sido o interlocutor junto ao Itamaraty, inclusive para colaborar nas agendas do governo, da própria Assembleia e das entidades de classe, federações de indústria, do comércio. Então, isso facilita para nós, tendo uma pessoa que faça esse intercâmbio junto ao Itamaraty, que, por sua vez, faz a colaboração com as embaixadas em outros países, embaixadas brasileiras em outros países, para fazer esse agendamento com vários governos, como eu disse, de vários países. Então, para nós é muito importante, para Santa Catarina, ter um embaixador aqui no escritório em Florianópolis. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.